Lamentável. Vamos falar sobre Olimpíadas com o nosso repórter Massaro Minha Cara. Sim, estamos ao vivo aqui esperando a tocha, num ritmo de muita festa, todo mundo aqui esperando a tocha, polícia, cachorro e muito mais. E hoje, não sei o que eu falo. Como está o movimento por aí? Olha, tem muitas pessoas aqui, em torno de 30 mil pessoas à espera da tocha já aqui na cidade. E eu, como a empresa que eu trabalho, mandou vir vestido de karatê, olha a roupa que me ponharam em mim. Mas a produção está falando aqui pra mim que a tocha já passou por aí? A tocha? Meu Deus, gente, verdade, já passou aqui, eu achando que as polícias estavam aqui esperando a tocha, e eu aqui esperando a tocha junto. Mas estamos aqui, vai voltar, até os outros Jogos Olímpicos vai ser aqui de novo, e vamos esperando a tocha. Mas me diga uma coisa, você vai carregar a tocha? Eu fui convidado, sim, para carregar a tocha, inclusive, vou carregar com essa roupa que já foi usada por mais de 100 atletas. Inclusive, está um pouco suja, era faixa preta, de tanta poeira, já está sim um pouco branca, inclusive, por enquanto, Thiago. Obrigado. Ainda falando sobre as Olimpíadas, vamos com a nossa repórter, Bruninha Viajei. Ai, gente, eu já estava com a cabeça, viajei aqui na maionese. É, estamos ao vivo aqui no link, e hoje, gente, isso, vamos falar sobre o que mesmo? Karatê, isso mesmo. Muitos não sabem o que é Karatê, Jiu-Jitsu, Judô, mas nós vamos mostrar para vocês tudo sobre isso no nosso programa hoje, no nosso link, pessoal. Mas, Bruninha, você vai lutar? Eu faço luta, sim, brinco bastante de luta e gosto bastante de capoeira também. Bruninha, mas quanto tempo que você luta? Eu luto mais ou menos sete anos já, faço um jogo de cintura, uma coisa que você pega a cabeça e soca lá e dá na cara. É bem simples, assim, os jogos que são praticados por Karatê e por outras coisas. Tem como você demonstrar um pouco para a gente dos golpes, se você sabe fazer, sim? Uma luta, eu já demonstrei para vocês, mas eu vou mostrar outra, que é aquela que você pega aqui, abaixou, girou, assim, ó. Aqui, ó, manja aqui o negócio, aqui, ó. Aqui a bicha pega, aqui, ó. A gente sabe fazer as Karatê, dança e coisa, tudo que é feito por nós aqui no programa. E assim, você só faz Karatê ou outros esportes? Luto, sim, outros esportes. Judô, por exemplo, é uma coisa que eu luto bastante. Dou na cara das pessoas na rua, por exemplo. Aqui, se chegar alguém me enchendo o saco, meto porrada. Para mim, não tem problema e nem tempo ruim aqui. E qual desses esportes que você prefere? Prefiro Karatê, mas eu, na verdade, prefiro capoeira. Me botaram essa roupa aqui, como já foi falada por outros apresentadores, imunda, já também suja. Não sei quem que cuida da lavanderia dessas roupas, mas eu sei que já deve ter passado por 100 pessoas. E essa roupa está podre em mim. Tive que colocar, senão seria demitida da empresa. Bruninha, você ainda está aí? Oi, você está aí ainda, apresentador? Bruninha. Ah, bom, achei que você já tinha saído e abandonado o link aqui ao vivo no negócio. E para encerrar o nosso link, a Bruninha vai demonstrar um pouco dos golpes que ela sabe, assim. Karatê, não sou muito boa não, meu filho. Aqui é bom em Jiu-Jitsu, Judo, assim, ó. É aquela coisa de pegar, chutar, assim, qua. Aqui de salto a gente consegue se equilibrar e fazer tudo de boa. É assim que a gente encerra o nosso link. Muito obrigado a todos. Os internautas e os espectadores. Bruninha, nossa produção está recebendo a ligação para você mostrar um pouco do seu look, assim. Look de meia-cabeça? Dos pés à cabeça. Ah, entendi. De pé à cabeça. Pode dar o look aqui, não viajei. Nenhuma empresa tem a repórter aqui. A FDP tem. Obrigado, Bruninha. E ainda falando sobre as Olimpíadas, o nosso repórter ser humaninho. Ai, graças a Deus. Sim, estamos aqui. Sim, ao vivo aqui. E de novo, sim, me colocaram essa roupa, sim, aqui em mim, como vocês podem ver. Tudo na tranquilidade, uma roupa assim, uma roupa suja, não sei. É a produção que mandou? É a produção. Mandaram tem que pôr porque ganha para isso. Chega de enrolação. Você tem informação? Eu vim falar, encerrando aqui, o negócio, assim, da capoeira, do karatê, judô, representando a Olimpíada para o povo. Porque a Olimpíada é uma coisa muito importante para todos nós. É fogo na saia, é fogo na tocha, é fogo em todo mundo. Todo mundo pegando fogo na Olimpíadas. Ser humaninho, você continua nos ouvindo? Sim, estou aqui no link ainda. Você está aí me ouvindo? Ah, sim, porque eu estou tendo um pequeno delay aqui, não sei o que é isto. Produção, tem que trocar os equipamentos. Tivemos um problema com o nosso link ao vivo e vamos falar agora sobre Procurando Dori. Olimpíada é um problema com o nosso grupo. Olimpíada é um problema com o nosso grupo. Obrigado.